Só Jesus é digno de ser adorado Em Hebreus 10, 32 Hebreus 10, 32, o título diz assim Apelo para o passado A recompensa não tarda Lembrai-vos porém dos dias anteriores em que Depois de iluminados Sustentastes grande luta e sofrimentos O apóstolo mandou Uma carta aos hebreus Presta atenção por favor Por que? Porque os hebreus Estavam vivendo uma Uma fase muito difícil Aliás até os dias de hoje Nunca faltaram Momentos difíceis na vida dos hebreus Povo de Israel Porém Eu não sei se você sabe Por exemplo Eu vou fazer uma pergunta para você Qual é o país mais rico do mundo? Exatamente os Estados Unidos Os Estados Unidos E as principais empresas E indústrias E fazendas que produzem Fazendas que produzem Soja, milho E carne, bovina, suína Pertencem Pertencem Aos Aos Judeus Eu conheço um pouco Os Estados Unidos Muito pouco O pouco que eu conheço Os lugares onde fui Uma vez eu estava lá Procurando salão Para alugar E aonde eu ia No final das contas Eu descobria que o dono Era judeu Falei Peraí Eu estou em Israel Ou eu estou na América Um sujeito falou O senhor está Aonde detém A maior riqueza Do mundo E pertence Aos judeus Esses mesmos Hebreus aí Então olha A recomendação Do apóstolo Lembrai-vos Porém Dos dias anteriores Em que depois De iluminados O que ele quer dizer Com isso? Depois de crentes Depois de convertidos Depois de Batizados Depois que eles tinham Aceitado Jesus Como senhor e salvador Sustentaram Grandes lutas Grandes lutas Que ocorrem Com qualquer pessoa Talvez você esteja Nessa fase Da vida Enfrentando Grandes lutas É Então O Espírito Santo Manda O apóstolo Escrever E enviar A carta Aos hebreus Envia pra eles Fala pra eles Se lembrarem Que no passado Enfrentaram Lutas E venceram E eles foram Expostos Como espetáculo É o que eles Querem fazer Com os cristãos Hoje Não sei se você Já viu um vídeo Num telejornal Onde aprovaram Uma lei Que vão limitar Segundo eles Acesso dos cristãos A muitas coisas No país Mal sabem eles Que tudo que Deus Criou É pra quem Acredita No filho Dele E ao contrário Tudo que foi Feito por Deus Virá pras mãos Do povo De Deus Eles É que vão Pegar carona Conosco É Pensa o que Pensa que Eu vou tremer De medo Deles É ruim É ruim É ruim Deus nunca Deixou minha palavra Cair no chão As vezes parece Que não vai acontecer Daqui a pouco Já acontece É Uma vez Eu recebi Na nossa igreja Lá em Pernambuco Uma mãe Desesperada Com a filha Muda Só que a filha Não nasceu Muda Ela ficou Muda Assim De repente E a igreja Estava cheia Cheia Lá no cabo De Santo Agostinho Esses dias Eu vi a imagem Não sei se vocês já Vêem isso na televisão Já Eu estava dando Uns dois ou três Do que eu estou hoje E eu falei Assim Gente Eu orei Para a moça Falar Ela não falou Não Eu orei Determinei Profetizei Falei E ela não falou Na frente do povo Assim Aí eu me aborreci Com aquilo E falei Presta atenção Se eu sou de Deus Se eu sou de Deus Até sexta-feira Que vem Essa moça Volta aqui E vai falar E vai cantar Quem já viu Esse vídeo Quem já viu Vocês já viram Eu estava gordinho Estava Não gordinho Eu estou hoje Eu estava Gordinho Eu estou hoje Eu estava Eu estava Jô Soares Os e meia Então A moça Saiu Da minha presença E a mãe Foi do lado Dela Chegou no meio Da multidão A mãe Falou um negócio Com ela Você ouviu O que ele falou Filha Ouvi Aí a mãe Gritou Ela está falando Jô E voltou Correndo Não foi O meu diretor Existe isso aí Nos arquivos Não né Você conhece Isso aí Você conhece Jô Rapaz Eu fiquei Tão emocionado Porque Deus tem Um zelo Pela nossa Palavra Deus Ele zela Tanto pela Palavra Do profeta Que Elias Falou assim Ó Tão certo Como vive o senhor Deus Segundo a minha Palavra Ele não falou Segundo a palavra De Deus Ele falou Segundo a minha Palavra Não vai chover Eu falei Eu preguei isso Na reunião dos bispos Um dia desse Quem ouviu Elias falou Ele falou Segundo a palavra De Deus Segundo a palavra De Deus É fácil Ele falou Segundo a minha Palavra E Deus Ela tanto Que não deixou A chover Por três anos E meio Por causa Da palavra Do servo Por isso Por isso Por isso que não é Bom mexer Com o servo De Deus É abusar E judiar Porque às vezes Perde A gente não quer Mas a gente Perde a paciência Eu acabei perdendo Ontem com o sujeito Aí Mas você sabe Quem é O sujeito Me aborreste mais Né Quem sabe Deus não salva A alma dele Né É Porque a mente Já está estragada Então Quando o apóstolo Escreve e fala Lembra Do passado Lembra Que vocês Viveram Até o Espólio Dos vossos Bens Olha lá Ali está dando Delay Né É Olha só Porque não Somente Vos compadeceste Dos encarcerados Como também Aceitaste Com alegria O espólio Dos vossos Bens Tendo ciência De possuir De vós mesmo Patrimônio Superior E durável Quer dizer Criaram Leis Quem está ouvindo O que eu estou falando Naquela época Criaram leis Para prejudicar Os cristãos Os hebreus Cristãos Que Quem aceitasse O tal De Jesus Cristo Não ia ter direito A isso Aquilo Aquilo Outro E perder Os bens Tiravam Os bens Tiravam Empresas Tiravam Casas Tiravam Terreno Tiravam Fazenda Você 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 é o que É cristão Então Você não pode Ter isso É o que Estão Tentando Fazer No Brasil É o que Estão Tentando Fazer Mas olha O que Diz No versículo 35 Não Abandoneis Portanto A vossa Confiança Porque ela Tem grande Galardão Você sabe o que É galardão Galardão É recompensa Por isso O título A recompensa Não tarda Apelo Para o passado Olha o passado Olha o que Você já superou Até hoje Você pensa que foi Com as suas próprias Forças Claro que não Nem eu Deus me deixou Passar por tantas Coisas na vida E ainda Passo Você sabe Para que Uma pessoa Recebe a vacina Sabe né Quem sabe A vacina É o que É um antibiótico É Que tipo De remédio A vacina Quem sabe O próprio Vírus Cruz Caridé Jesus Olha lá Na tela Apóstolo Testemunha Que o senhor Falou Eu não estou Vendo não Que tela Cisneiro Ah Nós aqui Aquela Encineiro Na praça Já tem Um telão Também Então está Concineiro Naquele Sou eu Naquele cara Solta o som Senhor Devolga a voz A esta moça Meu Deus Devolga A voz A esta moça Em nome de Jesus E a partir de hoje A tua mão Está sobre a vida dela E esse problema E esse problema Na garganta Nas cordas vocais E esse espírito Maldito Esse espírito Mundo Dá o nome de Jesus Receba a cura Minha filha Nome de Jesus E na semana de vim Você vai cantar Diga eu recebo Eu recebo Em nome de Jesus Diga eu estou curada Em nome de Jesus Jesus não curar essa moça Se ela não estiver curada A partir de hoje Se ela não voltar a falar Eu nunca fui homem de Deus Tem 20 anos isso aí Essa moça vai falar Como qualquer homem De nós aqui Enche a tela Eu disse Que até a sexta-feira Ela não falar Eu nunca fui o que Quem acredita Que eu sou homem de Deus Eu não sou mal Então presta Diga meu filho Jesus Jesus Olha lá a emoção Da família Eles eram crentes De outra denominação De outra igreja Eles eram crentes Você entendeu O que ela falou? Só que ela falou mais Diretor Não pode botar mais Ela falou direitinho É Deu para entender O que ela falou? Quem entendeu O que ela falou? Ela falou de verdade mesmo? Jesus falou? É Ela achou na internet Põe naquela parte Tem gente botar naquela parte Que ela fala Jesus Diga meu filho Jesus 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 Então Olha só O que que Qual era a preocupação De Paulo É que os hebreus Desanimassem Pode tirar filha É a mesma preocupação Nossa hoje É que os crentes Os cristãos Desanimem Com tanta pressão Com tanta diversidade Com tantas tristezas Mas quem garante É a palavra Que não falha É a palavra de Deus Não abandoneis A confiança Porque ela tem o que? Grande galardão Não é galardão É grande galardão Não é recompensa É o que? Galardão é recompensa Não está dizendo recompensa Está dizendo grande Não filha Galardão quer dizer recompensa Então está dizendo o que? Grande Re Compensa Grande recompensa A confiança A confiança E a confiança Ela Ela é diferente Das amizades É? Amizade Você sabe que A sua lista De amigos De hoje Não é a mesma Do passado É a mesma E se eu disser a você Que ao longo Da minha carreira Não estou dizendo Nem da vida Estou dizendo da carreira A minha lista De amigos Já foi alterada Várias vezes Mas não sou eu Que os tiro Não Eles É que saem É Amigos 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 do peito Eu até brinquei Um dia desse Eu brinquei Eu falei com um sobrinho meu Cadê seu amigo do peito Ele falou Você está falando Do cinto de segurança? Que o cinto de segurança Mas ele é engraçadinho mesmo É o Tiago Entendeu? Ele falou assim Você está falando Do cinto de segurança? Então Ele está certo É Por quê? Porque Sempre se altera A lista de amigos Não é que a gente queira É que Infelizmente O ser humano É assim Mas eu 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 tenho um amigo Eu sou um privilegiado Eu tenho um amigo Que Desde que eu conheci Eu estive no vale Da sombra da morte Ele estava lá comigo Eu Eu crescia um pouquinho Ele estava lá comigo Eu crescia mais um pouquinho Ele estava também Ele só não aparecia Ele só não aparecia Mas toda vez Que eu estive Aflito Ele apareceu É Jesus É claro Você achou Que eu estava falando De quem? Eu tive um naufrágio A maioria sabe disso Não sabe? Quem sabe? Esse naufrágio Ficou conhecido Praticamente No mundo inteiro Tão grande Foi o livramento Eu e a bispo Uma vez Fomos na Alemanha Aliás Fomos visitar O bispo Rodrigo Estava lá Com a esposa No inverno Eu lembrei Do sorvete A pastora Regina Está aí Uma mulher Para eu gostar De sorvete No inverno Dez negativo Ela tomando sorvete Eu não vi Mas falaram Mas aí Mas deixa isso Para lá O importante Lá engraçado Estava frio Nós batizamos O povo na banheira Não foi na banheira? Foi na banheira Que batizamos? Tinha uns Que não cabiam na banheira Só tinha que botar A cabeça Sim senhor Rapaz Tem uns amigos meus Que nem a cabeça Ia batizar em duas vezes Mas aí Nós passamos Na Suíça Que é vizinho De Frankfurt Não É Fridzaffer É mais próximo Ali Porto de Frederico Em português Fridzaffer Fridzaffer Em alemão Porto de Frederico Em português Que diferença Rapaz Fridzaffer Olha que nome bonito Mas eles também Devem achar Que Porto de Frederico É bonito É que a gente Nunca está satisfeito Com nada Mas é interessante É a linha pertinho Da Suíça É mais próximo Lá da Suíça Do que de Berlim Então nós descemos Na Suíça Sim senhor E fomos de carro E lá na Suíça Eu achei uma revista Assim Eu vi uma revista Sabe disso aí né Sim senhor Aí eu falei Meu Deus do céu Eu estou na Suíça O que eu estou fazendo Na capa dessa revista Em francês Estava falando Do naufrágio Do naufrágio Meu na África Eu sabia Que tinha passado Na CNN Na BBC De Londres O New York Times Estampou assim Milagre Porque o povo americano Acredita em milagre De verdade É Mas ali a igreja Eu achei Que eu não ia conseguir Aí eu falei Senhor Me desculpa Me perdoa Minha falta de fé Mas Está tão difícil Eu não estou aguentando Mais nadar Eu dei um grito Falei Onde está o Deus Que eu preguei A vida inteira E o mar virou O mar virou A igreja A corrente virou E aí apareceram Dois homens Que me pegaram Como uma pena Eu estava Daquele jeito ali Que você viu ali Estava daquele jeito ali Um pouquinho menos Talvez E me pegaram Como uma pena Eu falei Meu Deus Esses homens São muito fortes Depois que eu descobri Que não eram homens Comuns Eu cheguei a achar Que ali eu estava Abandonado A igreja De lá para cá A minha fé é essa Por mais difícil Que esteja A sua vida Por mais duro Que pareça Deus não te abandonou Portanto Não abandone A confiança Que a recompensa Chega para você A recompensa Chega Não sei se foi a última Penúltima vez Que eu fui em Israel Um judeu Estava me esperando Para tocar No meu pescoço No hotel King David Foi essa a última Você lembra disso aí? Sim senhor Você viu ele O judeu Queria tocar No meu pescoço Eu falei Por quê? Não porque ele viu Na CNN A faca unsada Que eu levei No pescoço Quem lembra disso aí? Ele queria tocar Eu falei Ih esse aí Deve ser no mínimo Primo de Tomé Tomé não queria Tocar no senhor Para ver se Hein? Ele falou Ó judeu Ficou à vontade Ele falou Não é que é o homem Mesmo rapaz Hein? Mas é assim Eu queria dizer Para você Uma coisa Muito interessante Eu Eventualmente Eu vou estar Longe da sua vida Talvez Nos momentos Mais difíceis Da sua vida Não esteja perto de você Mas eu não sou nada Eu não sou nada Mas se você Não abandonar A confiança Eu tenho certeza Absoluta Que Deus Vai estar cuidando De você E vai zelar E vai livrar E vai mudar E vai curar E vai restaurar E vai fazer acontecer E vai provocar Mudanças Milagres Porque Deus É Deus Deus é Senhor Deus é poderoso Poderoso É Nesse exato momento Ele está preocupado Com você Por isso que Ele está Falando conosco Não abandoneis Portanto a vossa Isso não pode sair Nunca de você Pode até fechar Sua conta bancária Se é que você tem Pode tirar o emprego Pode tirar alguém Que você gosta Mas não deixe Que tire a sua confiança Porque a sua confiança Ela reconstrói A sua vida Você pode cair Sete vezes Sete vezes Ela te levantará É A confiança A confiança Então Coloca lá Filho O texto Por favor Com efeito Tendes Necessidade De perseverança Para que Havendo feito A vontade De Deus Alcanceis A promessa Necessidade De que Igreja? De perseverança De perseverança É Necessidade A perseverança Ela é necessária Não é opcional Não Não é opcional Não Bom, eu posso Perseverar Como não posso Perseverar Negativo Você só pode Perseverar E deve Perseverar Não tem Não Eu escolho Se vou perseverar Ou não Não, você não escolhe Você não escolhe Você escolhe Se vai no banheiro Ou se vai parar De ir no banheiro Sim ou não? Tem hora Que dá vontade De escolher Por exemplo No meio Da reunião Aqui O apóstolo Quem percebeu Que um dia Desse Lá no Brás Eu saí rapidinho Assim Põe voltei Eu fui no banheiro Eu queria escolher Mas não dá pra escolher Por quê? Porque é uma É uma o quê? Você escolhe Se vai comer Ou parar de comer É? Quem consegue Ficar sem comer? De vez em quando Aparece um doido Que levanta a mão Levanta aí Deixa eu ver Ué Nenhum Você consegue Fica de pé Por favor Não Só Só que falou Que consegue Peraí Só um mapa Você aí De cabeça amarela Laranja Fica de pé É você mesmo É É você Você consegue Ficar sem comer? Consegue? Bispo Pega aquela corda Lá que eu te dei Eu vou deixar Essa senhora Amarrada Aqui no altar 72 dias Sem comer Põe o microfone Pra ela Peraí Fala aí Filhinha Seu nome? Fátima Se eu largar Você Não é muito Trinta dias aqui Sem comer Não Apóstolo Aí também não Aí também não Eu não estou entendendo Com você Você falou Conseguir sem comer Ah Você achou Que é sem almoço Hoje eu só comi Umas unhas De caranguejo Mais nada Fico Comi agora há pouco Quase que eu engoli A unha mesmo Aquela grandona Aquela garra A pastora Até falou assim Meu Deus do céu Você consegue Foi? Não porque eu também Assustei Eu estava Desesperado Não sei comigo Ela falou Ela falou Se deixar aqui Ele mexe Aí Que frustração Eu achei que ela conseguia Aparece alguém aí Consegue assim comigo Eu estou com a corda ali Eu estou doido Para chegar em casa Eu não musei Por que que nós não conseguimos Ficar sem comer? Porque comer é uma É uma Necessidade Aquilo que é necessidade A gente não pode viver sem E a Bíblia diz Que perseverar O que que é perseverar? Perseverar é o que? É não Desistir É uma o que? Necessidade É precisão É necessidade Eu preciso Eu preciso Perseverar Eu tenho que perseverar Eu não posso Desistir E não vou Desistir nunca Eu não posso Não devo E não vou Desistir Essa obra Ela é fruto De perseverança Ih, você não tem ideia Você viu o caso do Braz Aqui de Santo Amaro Que tomaram Que ia passar a rua No meio Quem lembra disso aí? Você viu o caso do Braz Cinco anos Fechado Se você visse Lá no Recife A igreja começou A crescer Começou a encher Era lugar do templo Um líder De uma igreja Falou Vamos quebrar As pernas dele Falou assim mesmo Na reunião Porque depois vazou Para mim Era em frente De um metrô Do Recife Não me lembro Muito bem O nome da rua Floriano Peixoto Floriano Peixoto E aí o dono Aí chegou uma carta Para mim Chegou uma carta O prédio estava avaliado Nos duzentos e poucos mil Na época E chegou uma carta Para mim Que tinha uma proposta De seiscentos Ou setecentos mil Se eu cobrisse A proposta Eu ficaria Se não Eu deveria devolver A chave Dá para um contrato Isso aí Falei Como é que eu vou cobrir Proposta Eu não posso Se eu estou alugando É porque eu não posso Pagar nem uns duzentos e cinquenta E aí o líder Da outra igreja Comprou Deus foi tão bom Conosco Que a gente Virou a esquina Debaixo de um hotel Tinha um salão Viramos a esquina Pequeno Toma de saltaque Aí era a reunião De hora em hora Virou a esquina O sujeito falou Eu alugo Para o senhor Alugamos E o que tomaram Da gente Eu fiquei tão chateado Mas tão Eu fiquei amargurado Mesmo igreja Eu sou de carne e osso Que nem vocês Eu fiquei tão amargurado Que eu fui para a praia De madrugada Eu fui para o monte Eu falei Ô senhor Não deixa isso Barato não Caiu a viga Principal do prédio Que eles tomaram De nós E o que comprou Não tinha pago Mandou a chave Pelos correios Que eu soube Para o dono E o dono Foi bater lá O senhor não quer Alugar de novo Não Eu falei Você é um cabra Sem vergonha Cara de pau Cara de pau Sem vergonha É E a gente Estava lá no minoso Mas lotado E antes de entregar Eu terminava O culto do lado E saia aquela multidão Aí o bispo dele Estava lá na porta Em pé Não entrava Uma viva alma Eu falei O salão Você leva Mas as almas Jesus deu para mim Para eu cuidar Amém Pode levar Pode levar Tudo que eu tenho Eu venho Das tuas mãos Mas deixe-me apenas Com o coração Porque foi a rua Que você pôs na mão E me curou E me curou Me dá poder de fim Porque está na hora De eu andar sobre as águas Me dá poder de fim Porque está na hora De eu viver a multiplicação Me dá poder de fim Porque eu necessito Da sua cura Me dá poder de fim Faz descer sobre mim As virtudes do altíssimo Amém Uma pergunta O nosso prédio lá em Recife É próprio? Sim, senhor Como é que chama lá? Agora é? Avenida Cruz Cabo Gato É próprio? Sim, senhor Só que tiraram ele também na época Sim, senhor Não é verdade? É verdade Tiraram também Era alugado e tiraram E tiraram Hoje é próprio É nosso Compramos e pagamos Tá lá o bispo A gente chama Carinhosamente como Cabeça grande Cocão Não, cocão não Cocão é feio Mas é um camarada Abençoado Ele está rindo lá Eu só vejo Na verdade Eu não vejo muito Os defeitos nele Mas ele é corintiano Entendeu? Então Cruz Cabo Gato Ah, que soldado Nunca mais fomos lá Nós vamos lá ainda Né? Empor as mãos Mas é quente Lá o sujeito Transpira Apesar que aqui também Aqui é montanhário Né? Porque em dezembro aqui Mas igreja Eu estou contando para você Alguns testemunhos da minha vida Eu era para ter Sumido Eu estava pregando Com uma bispo Um dia desses Eu fiquei bem emocionado O salmista fala Ah, tem hora Que dá vontade De ser uma pomba E voar para o deserto Quem já viu isso aí Na Bíblia? É? Acontece comigo Com você Mas a recomendação é Não abandonar o quê? A confiança Confia 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 Porque Deus vai fazer Confia Porque Deus vai mudar Continua Por favor o texto Porque ainda dentro Em pouco tempo Aquele que vem Virá E não tardará Jesus virá Igreja Todavia O meu justo Viverá Pela fé A fé A fé Que alimenta A vida Sabe? Não é? Sem fé É impossível Você viver Viver com qualidade É claro Você vai ser escravo Sem a fé A fé Que te liberta Mesmo Do império Das trevas O meu justo Viverá Pela fé E se Retroceder Nele Não se Compraz A minha Alma O que Que é Retroceder? Tem uma música Bonita É até uma Redundância Ah já deu A sua hora Filhinha Mas pode ir Pode ir Acho que a justo Sabe Ah vai lá Vai com Jesus Não pode Vai Vai lá Vai 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 Daqui a pouco Você volta Vai lá Vai lá Fica em paz Tem um lugar Que a gente tem Que ter tranquilidade É A Ju canta Ela Fala Diz assim Que eu não vou Voltar pra trás É do alívio É do alívio Não né É Hein Tem um pedacinho Não tem Você lembra Tem tempo comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar É o meu alívio É o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Eu vou te ver Porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim É aqui ó Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Peça Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais Achou És o meu alívio Ponto para os de preto Lembrando do Silvio Santo Silvio Santo Tem negocinho de achar na música Qual a música, maestro? Que lindo Meu Deus Essa música é linda Puxa vida É verdade É uma redundância Que vale a pena Rapaz Presta atenção De novo Um pedacinho aí Vai Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me puxar Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Encontro em ti És o meu alívio É forte ou não é? És o meu alívio Não pode parar Não pode voltar Voltar pra trás É redundância Porque voltar Só pode ser pra trás Mas ele Mas ele O autor Tá perdoado Porque é linda Essa música Não é verdade? E é o jeito Que ele encontrou Pra ter sentido Esse é o momento Que a redundância É o certo É? Quem é o moço? Que coisa linda Que linda Que linda Puxa Então igreja É Retroceder É exatamente É exatamente isso Que diz a letra É voltar Deus não tem prazer Em quem retrocede Em quem desiste Quem entende O que eu estou falando Levanta a mão Não tem prazer Continua o texto Por favor Nós porém Não somos Que retrocedem Para a perdição Somos Entretanto Da fé Para a conservação Da alma Glória a Deus Jesus Fica de pé Por favor Fica de pé